A CIDADE NO BRASIL Ouçam o meu canto espantoso! Achou o tesouro, Diniz? Deixa a gente ver! Quem quer dar seu sangue pra renascer na vida eterna? Brasil e Revolução! É o Brasil católico final com o cruzado e por Nossa Senhora da Conceição! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, a um pré-errata dessa distância... Agora eles vêm ver o que foi, eu vou ter que dizer que errei! Oh, inventaram uma mentira bem grande! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você pode ser profeta, Diniz Mas é pecador como o diabo Lá vamos nós O penetral é a união do faraute com o insólito regalo Ou seja, o faraute passa a ser ao mesmo tempo faraute do insólito regalo Faraute do rodopelo e faraute do faraute Está vendo? O que é que você acha do penetral, Diniz? Eu não entendi um ou dois detalhes Mas já deu pra ver que esse tal do penetral é foda O presidente da república, seus culpícios e os gordos ricos entendem que podem governar No entanto, o Brasil está predestinado para o monarca castanho do povo Aquele que foi legitimamente constituído por Deus Para fazer o bem e a grandeza do povo brasileiro Quem for republicano Mande-se para os Estados Unidos O que é 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 Tchau.